Esse era eu. Dormia mal, comia mal e nem treinava. Saúde? Eu não passava um segundo do dia pensando nisso. Até que eu vi essa coisa. Força, estética e felicidade. Era algo inexplicável a motivação que eu sentia. Eu comecei a treinar e fazia de tudo pra ser como eles. Comia proteína? Disseram que dá certo. Ok, beber mais água, se for pra ficar assim, eu faço. Dormir mais cedo, dormir mais horas, se for pra crescer mais, eu fiz. Se alongar, não beber álcool, tomar vitaminas, tudo pelo shape. Só depois eu fui perceber como eu respirava melhor, como eu não ficava mais doente. Minha pele tava melhor, eu tava hidratado, meu humor, tudo pelo exercício. Eu fiz tudo pra ter o shape. Mas o treino foi a base pra eu melhorar a minha saúde. Não só a minha, mas milhões de jovens que nunca tomariam vitaminas ou dormiriam cedo pra ser saudáveis, porque é chato, fizeram isso de maneira motivacional e legal pra ter o shape. A motivação pra ter o treino, o desejo por construir mais músculo vai ser a base, a melhor forma de atingir uma boa saúde, sendo feliz. Esse é o grande tópico de hoje. Valor do treino em fazer tu fazer as coisas de maneira feliz. O treino faz com que a galera queira beber mais água, queira dormir melhor, queira bater a meta de proteína. E se tu acha que bater a meta de proteína é só pra ficar com o peito maior, então tem muito aí pra aprender sobre os benefícios do treino, inclusive pro teu rosto. Tu começa a treinar e tu nem percebe que teu rosto começa a melhorar. Ok, aqui eu vou falar um pouco sobre o triângulo da saúde. Ok? O que eu quero dizer com o triângulo da saúde? As três coisas mais importantes pra tua saúde. Às vezes a galera começa a pesquisar sobre um monte de suplementos super avançados, tá ligado? Ah, resveratrol, até a... Pô, o cara já tá pensando em comprar creatina, o cara tá querendo tomar whey, sendo que o cara nem resolveu ainda a dieta e o sono dele. Dieta, sono e exercício são as três coisas mais importantes pra tu ter saúde absolutamente disparável. Não tem nenhuma comparação, ok? Nenhuma comparação. Então, uma coisa puxa a outra. Se tu não tem... Se tu não tá treinando, não adianta tu ter dieta. Se tu tem uma dieta, não adianta não treinar. Se tu não tá dormindo bem, não adianta treinar e ter dietas. Entende? Elas são três coisas que se complementam. E assim como a saúde é uma base pra uma boa vida, o treino é a base dessa pirâmide, na minha opinião. O quê? Exatamente. Como a gente viu, treinar ajuda a regular o sono, tanto por questões biológicas como motivação pra querer dormir bem e crescer. E é muito mais fácil começar a comer limpo. Comer bem se tu já tá treinando. O cara começa a treinar. Como vocês viram no vídeo de uma chamação alta, tu quer ter o shake. E por isso tu desenvolve uma dieta boa. E não o contrário. Então se tu tentar dormir bem e ter uma boa dieta, ou até fazer exercício só pra, tipo, viver mais, ou ser saudável, isso vai ser muito broxante, ok? Por que exatamente? Exatamente porque aquele que treina e quer construir músculo, busca dormir melhor e comer melhor pra poder construir mais músculo. Ser saudável pra maior parte das pessoas é que nem esse cara aqui, tá ligado? Ah, eu tenho que comer esses vegetais, eu tenho que dormir cedo, não é legal, não é motivacional, não é uma coisa masculina. No momento que tu decide que tu vai dormir cedo, tu vai comer bem e tudo pra ficar shakepado, tu se sente melhor, tu faz aquilo de uma maneira motivacional. Então ser saudável não é pra ser um negócio chato, que nem a... Quando a tua mãe, quando tu é pequeno, fica falando pra tu comer brócolis. É pra ser algo épico. E a melhor maneira de fazer algo épico, de fazer ser saudável e ser épico, é treinando. Então, o grande tópico desses primeiros slides, que eu preciso que vocês entendam é uma boa saúde é uma base pra uma boa vida. Tem que ter saúde pra ter uma boa vida. Ok, mas como tu tem saúde? Na minha opinião, a melhor maneira de tu desenvolver saúde é tu desenvolver essa visão motivacional de eu quero ser um espartano, eu quero ser um cara shakepado, eu quero ser que nem o Ziz, eu quero ser que nem o David Layne. Se tu tem essa visão de vida, que é ser shakepado e foda, a saúde vai vir sem tu nem perceber. E essa é a melhor maneira de desenvolver saúde de maneira divertida. Ok. E como então tu pode começar a treinar? Qual é a melhor maneira de começar a treinar pra daí tu ter esses benefícios da sua saúde, que essa saúde vai ser a base pra tua boa vida e pra todo o resto da tua vida. Pra tu fazer dinheiro, pra tu pegar mulher, pra tu viver bastante, pra tu cuidar dos teus filhos, tudo, tudo vai advirar da saúde. E a melhor maneira de conquistar saúde é o treino. E qual é a melhor maneira de começar o treino? Um objetivo claramente metrificado. É a maneira perfeita de tu começar e ver progresso. Outras atividades que não são academia podem até ser boas. Artes marciais são muito legais, a calistenia é muito interessante, mas o grande objetivo aqui é ter metas. Tem que progredir o peso tão importante. Porque tu ver o progresso pouco a pouco é o que te mantém motivado. Conseguir ver o progresso no teu corpo é o que te mantém motivado. Muitas pessoas começam algum exercício físico, só que elas não veem progresso, e por isso eles desistem. O cara começa jiu-jitsu, demora, sei lá, dois anos pra ficar na faixa azul. Às vezes o cara começa a calistenia e demora muito pra ele começar a fazer a primeira barra. E ele não se motiva com isso. Mas se tu fizer academia direito, se tu fizer academia certo, com pouco tempo tu já vai ter resultados. Não esse resultado, porque esse resultado não foi pouco tempo, foi três anos, tá ligado? Mas em um ano tu já vai conseguir ter um resultado muito foda e tu vai conseguir ver uma boa transformação no teu corpo. E isso vai te motivar pra continuar. Ok. Outro grande argumento de por que a academia é a melhor maneira de tu se motivar a ter uma grande saúde. Não querendo aqui falar mal de futebol e de outros esportes, mas a gente sabe que a academia em geral, se feita direito, é segura e prática. E tem o maior retorno pro teu investimento na tua vida. Se tu é um jogador profissional de futebol, vai fundo no futebol. Não deixe as lesões te assustarem. Se tu ama jogar futebol com os teus amigos, mesma coisa. Agora, se teu objetivo é perder peso e ser saudável, não tem nenhuma discussão que a academia é mais segura. Além disso, a academia, inevitavelmente, vai ser mais prática. Quando eu digo prática, esse aqui é um dos meus vídeos mais vistos no YouTube, tá? Ele tem, tipo, meio milhão de views. E ele é literalmente um vídeo meu ensinando a treinar em casa. Não tem como jogar bola em casa. Não tem como, sei lá, andar de bike em casa. Não sei se tem lá bike. Não tem como, tipo, correr em casa. Se tiver chovendo, nevando, o mundo acabando. Não sei se tem uma esteira. Mas treinar, por incrível que pareça, tu pode fazer em absoluto qualquer lugar. Se tu tiver uns livros, se tu tiver uma mochila, se tu tiver um limpsol pra colocar, tu consegue fazer em qualquer lugar. Ou seja, a academia é segura, a academia é prática e a academia tem maior investimento. A quantidade de horas que tu coloca na academia, sei lá, uma hora por dia, cinco vezes por semana. São só cinco horas por semana. Tu vai viver mais. Tem mais chance de treinar em mulher. Tu vai ter muito mais saúde. Se tu decidir fazer um esporte, tudo bem, essa é a tua escolha. Mas se tu for jogar bola, saiba que tu vai ter que jogar bola e ir na academia. Se tu decidir fazer calistenia, tu vai ter que fazer calistenia muito possivelmente também fazer alguns exercícios de academia. Se tu decidir, sei lá, lutar muay thai ou boxe, é muito possível que tu também tenha que fazer um preparo físico em cima disso. Então, se tu for olhar por investimento de tempo e se teu único objetivo é ser mais saudável, mais estético, a academia é o mais prático. É por isso que ela foi inventada. Ok. A academia é a melhor maneira de começar. Aqui eu tenho alguns outros vídeos meus mostrando pra vocês o quão popular é a ideia de treinar em casa. Esse é um vídeo de treinar em casa, outro vídeo de treinar em casa. Esse vídeo aqui embaixo também é um vídeo sobre treinar em casa. E esses vídeos tem tipo meio milhão de likes, meio milhão de views, um milhão de views. Então a demanda por treinar em casa é gigantesca. E a academia permite que vocês façam isso. Permite que vocês treinem em casa. O que outros... Outros a gente não tem como. Ok. A academia é a melhor. Tá em inglês até. Ok. So Jim is the best to start. But how? Quer começar na academia? Um treino onde o foco dele é te colocar mais massa muscular. Porque é massa muscular que vai te dar longevidade. É massa muscular que vai te fazer ver o progresso e querer ser melhor em outras áreas da tua vida e começar a querer dormir melhor e comer melhor e gerar esse benefício de saúde. O melhor jeito é um treino de hipertrofia. Mas como começar? O grande problema é exatamente isso aqui. Ele faz mal pra saúde. Leite não faz mal da sua mãe. Da vaca faz mal. Gente, café é um total veneno. Eu amo vocês. Por isso que eu conto a verdade. Então você começa a ter depressão. Ah, é? Você começa... Tá vendo? Ok? Isso aqui é o que acontece com a veia dentro do seu estômago. Em suma, não só na dieta, mas em exercício físico também. Tu vai ver muita informação que tu contradizendo na internet. E isso pode ser muito confuso quando tu tá começando, ok? Muito, muito confuso. Isso é um grande problema. Então vamos tentar voltar pra base da coisa. O que é a academia? Esses aqui são alguns exemplos de exercícios que tu faz na academia. Por que que tu só não põe um colete de peso e pula pra cima várias vezes? Sabe? Por que que tu só não pega o máximo de peso que tu consegue levantar e treina todos os músculos ao mesmo tempo? Por que que enquanto tu faz leg press, tu não pega uma barra de supino também e faz tudo ao mesmo tempo? Qual é a real diferença entre a academia e ficar levantando pedras com as tuas pernas e tal? O grande diferencial da academia é que a gente treina menos músculos por vez e a gente permite estabilidade no treino deles. Essa é a grande diferença da academia pra levantar pedra que nem um pedreiro faz ou outra pessoa faz. Tu isola menos músculos de uma vez. Por isso que a gente treina só o peito num exercício. Esse exercício de peito, esse exercício de perna. A gente não faz um exercício de peito e perna ao mesmo tempo. A gente não faz bíceps e extensão ao mesmo tempo. A gente não faz bíceps e elevação lateral e depois um tríceps e daí volta aqui. Por quê? Porque o nosso corpo tem dois sistemas, tá? Tem o sistema aeróbico que utiliza oxigênio e o sistema anaeróbico. Não utiliza oxigênio, que utiliza o ATP dentro da célula. Esse sistema anaeróbico é o que permite força. Quando tu corre, tu não tá fazendo exercício de força. Quando tu treina e faz uma repetição máxima, tu tá usando a tua força. Quando tu fica muito cansado, quando tu faz milhões de exercícios de uma vez, teu coração cansa. E isso é o que falha. O que falha é o teu coração. Tu for fazer agachamento 50 repetições, talvez tu fale por causa da tua coxa. Mas talvez o que falha não seja a tua coxa. Talvez o que falha seja o teu coração. E aqui a gente não quer treinar o nosso coração. Aqui a gente quer treinar o nosso músculo. Pode treinar teu coração correndo, nadando, pulando corda, lutando, etc, etc, etc. Mas na academia o treino é de hipertrofia. Então o grande benefício da academia é que tu pode isolar músculos. E a academia é mais segura do que levantar pedras. A academia é mais prática do que levantar pedras. A academia nada mais é do que uma maneira de bater só no músculo, depois só no outro músculo, depois só no outro músculo. E é por isso que a gente descansa entre os exercícios. Por que tu só não chega na academia e começa tipo isso, agora isso, e agora isso? Por que tu só não faz bíceps, agora tríceps, agora peito, agora perna? E por que tu não faz tudo em um dia só? Um treino de três horas, bum, e acabou. Por quê? Porque tu não pode cansar muito teu coração. Por que tu quer cansar? Então essa é a base do treino da academia. Por isso que a gente divide os treinos normalmente, pra poder dar mais ênfase no músculo só. Hoje eu vou treinar só peito. Por quê? Porque teu coração não aguenta treinar teu peito, tuas costas, tua perda, tua pautilha, teu pescoço, tudo no mesmo dia. Ok? Claro. Então, basicamente, o que tu tem que fazer pra tu começar a treinar é pegar a mentalidade do treino de academia e aplicar ela da maneira mais eficiente. Ok, eu quero isolar os meus músculos, eu quero evitar durante o treino específico treinar muito do meu coração. Eu quero deixar meu treino de coração pra outro momento, que é o exercício cardiovascular. E o que que define isso? Ah, tem qual divisão eu faço? Qual exercício eu faço? A primeira questão é tempo. Ok? Então, se tu só tem um dia por semana pra treinar, é evidente que a tua divisão de treino vai ser o corpo inteiro. Tu só tem dois dias pra treinar, a gente pode dividir teu corpo em duas partes ou treinar o corpo inteiro nos dois dias. Três dias pra treinar, etc, etc. Tu tem seis dias pra treinar, tu pode dividir ou teu corpo em seis ou dividir teu corpo em três partes, como aqui, puxa um lex, dividir teu corpo em pernas, costas, peito, artes principais, e vai ter cada parte duas vezes por semana. Isso é o que dita a divisão de treino. É claro, tu é um fator músculo ponto fraco, mas não é uma grande preocupação. Tu pode colocar teu músculo ponto fraco no meio de cada parte também, ok? Agora, vamos lá pra... Digamos que tu já tem uma ideia mais ou menos do teu treino, ok? Põe aí, quantas vezes por semana vocês treinam? No chat. Quantas vezes por semana vocês podem treinar? Porque eu acho que isso é uma... Isso é um dos grandes divisores de água. E só pode treinar uma vez por semana, só tem uma divisão do treino que pode fazer. Só pode treinar duas vezes por semana também, sabe? E se tu pode treinar cinco vezes por semana é outra divisão de treino. Então, isso varia muito. Exato, se vocês podem treinar cinco ou seis vezes por semana, tudo que vocês precisam fazer é dividir o corpo de vocês em três partes e dividir o corpo de vocês em três partes. Como eu falei, dá pra dividir em peito, tríceps, outro dia costas e bíceps, outro dia perna, e repete. Tem cinco. Pode dividir o teu corpo em duas partes, fazer isso duas vezes e ter um terceiro dia extra. Ou só fazer perna uma vez por semana. Mas é realmente bem simples. E eu quero que vocês não overcompliquem. E agora eu vou passar uma visão pra vocês que é uma visão muito controversa, mas ela é absolutamente real, ok? O que é academia? A academia, como eu falei no início, é tentar isolar os músculos. Quando a gente tá treinando, a gente tá tentando isolar ao máximo o músculo que a gente tá trabalhando. Então, quando tu quer treinar peito, tu quer trabalhar o teu peito. Tu não quer trabalhar a tua coxa junto. Por isso que, quando tu treina peito, tu não vai lá e pega, por exemplo, um alterno, se inclina de pé e fica fazendo assim. Não, tu senta no banco. Por quê? Porque o banco provê estabilidade. Quando tu tá sentado no banco, tu tem mais estabilidade. Por isso que tu não pega uma barra de borracha que treme pra caramba, tu pega uma barra de aço. Nesse mesmo princípio, como mais estável for o exercício, mais hipertrofia ele provê. Por cada treino, não é necessário mais do que dois exercícios multiarticulares pro grande músculo. Então, tipo, sei lá, é dia de pernas. Tu vai treinar quadríceps, pantufilha, posterior de coxa e glúteo. Dois exercícios pra cada um desses músculos é mais do que o suficiente. E no final, um exercício pra isolar. Então, tu pode fazer leg agachamento pro quadríceps, por exemplo, stiff e flexora pro posterior de coxa, elevação pélvica e uma cadeira adutora pra glúteo e no final algum exercício uniarticular. Quando eu digo exercício uniarticular é tipo, pro peito seria o cruz fixo. É um exercício que envolve uma articulação. Eu sou pieno, um exercício multiarticular e cruz fixo uniarticular. Mas como é que tu escolhe os exercícios? Porque agora tu já sabe a tua divisão de treino. Depois eu posso mandar pra vocês cada divisão de treino pra cada um. Porque divisão de treino é um negócio muito simples. Depois tu já sabe que o primeiro exercício tem que ser o músculo mais importante pra ti. É muito simples na verdade. O primeiro exercício é o músculo mais importante. No dia de peito pra mim eu treino feito o ombro e tríceps. No meu caso o meu peito é uma área de ponto fraco pra mim. Então o peito é o primeiro exercício nesse dia. Se meu tríceps fosse a parte do corpo mais importante eu iria começar pelo meu tríceps. Se fosse o meu ombro eu iria começar pelo meu ombro. No dia de perna qual que é o ponto fraco? É panturrilha? Panturrilha é a parte que tu mais precisa crescer o primeiro exercício é panturrilha então. Pra tu não deixar pro final. Senão fica aquela parte pro final. Então tu já sabe a ordem. A ordem é qual o músculo é mais importante. No dia de perna é o músculo mais importante primeiro. Segundo músculo mais importante e o terceiro. Mas como escolher os exercícios? Escolhe os exercícios pelo melhor exercício. Literalmente pelo melhor exercício. Então digamos que tu precisa o dia de peito. Tipo, ok. Qual o primeiro exercício de peito que eu pego? A minha academia tem todos os aparelhos. Eu não sei por quê. Qual o exercício que mais se adere aos princípios da academia. Isso aqui é melhor o clipe do movimento. Tem maior segurança. Então se tu falhar o peso não vai esmagar e entrar em tua cabeça e arrancar tua cabeça. Não tem risco de lesão. Não pode cair na tua cabeça e te matar. Tem uma boa plenitude e boa estabilidade. Não vai ficar se tremendo. Bom, no caso do peito se tu tem uma máquina de peito esse é o melhor exercício. É o melhor exercício se a máquina não é desconfortável ou mal construída. Porque ele começa longe ele termina perto ele tem a adução do úmero que é uma das funções do peito. Ele não é só reto que nem quando tu faz com a barra. Se tu falhar na máquina não vai cair na tua cara a barra e arrancar tua cabeça. Depois disso tu tem a Smith Machine. Depois disso tu tem um supino inclinado ou halteres. Depois disso tu tem a paralela e flexão. Por que a paralela e flexão simplesmente não é um exercício tão bom pra hipertrofia do teu peito? Porque cansa muito. Envolve muito outros músculos. Tu se desequilibra pra caramba. É difícil de carregar. Eu, por exemplo, se eu ponho 40 quilos nas minhas costas não é o suficiente pra eu fazer flexão. Tu não vê muitos bodybuilders fazendo flexão. Porque especificamente no cenário da hipertrofia não é tão interessante. É evidente que se o teu treino é pra artes marciais teve um cara ontem que falou que ele queria lutar artes marciais talvez faça mais sentido isso. E daí tu vai aplicar esse mesmo princípio. Tu vai aplicar esse mesmo princípio só que pro teu objetivo. Por exemplo em que tu quer treinar se tu quer treinar artes marciais? Ah, eu quero treinar o soco. Ok. Qual o exercício na tua academia que tu consegue fazer que mais lembra o soco? E aí tu vai tipo ver a ordem e qual o movimento mais importante pra tu treinar. E tu vai fazer isso. Mano o cenário da hipertrofia tem a visão disso aí. Ok? No caso a mesma coisa se aplica pra costas e bíceps. O peito foi apenas um exemplo. Tu vai buscar os exercícios mais estáveis possíveis. Por exemplo pra costas tem aquele exercício clássico que é aquela remada que o Arnold gosta. Esse exercício é bom. É bom. Mas se tu consegue apoiar o teu peito em vez de apoiar as tuas pernas pra remar vai ser um exercício melhor. Vai ser um exercício melhor. Então se tu conseguir encontrar melhora ainda. Ok? E aí eu posso ajudar vocês depois mandando a partezinha do treino mas é um negócio muito simples. Eu não quero que vocês overpensem o treino. Porque um dos maiores erros da galera hoje em dia é pensar demais no treino. É se preocupar demais. É gastar tempo demais pensando. E não fazer. Se tu pegar um treino de internet mais básico do mundo peito, costas, perna peito, supino reto supino inclinado crucifixo elevação lateral tríceps costas, barra remada sei lá muito simples perna, agachamento levantamento, terra extensão, flexão e tu fizer seis vezes por semana cinco vezes por semana comendo direitinho tu vai ter resultados tu absolutamente vai ter resultados qual é o maior erro das pessoas? Primeiro pensar demais e complicar demais e ficar na dúvida e ficar trocando de treino toda hora segundo não se motivar não treinar até a falha faltar no treino então se tu fizer a parte que eu mostrei no início do vídeo daquele dite de querer muito se tu quiser muito teu shape meu tu vai dar um jeito tu vai dar um jeito com certeza eu não tenho nenhuma dúvida disso, ok? acho que não tem mais nada aqui é isso então o mais importante é isso se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem falar agora mas se vocês tiverem motivação e muita vontade de ter o shape eu não tenho nenhuma dúvida que vocês vão conseguir e que nem eu falei o desejo de ter o shape é o que vai motivar vocês e permitir que vocês cheguem a um estado de ter saúde o desejo de ter o shape é o que vai permitir vocês realmente terem saúde porque eu tenho certeza que vocês não vão tomar água só pra ser saudável vocês vão tomar água pra meter o shape vocês não vão tomar vitamina D pra ser saudável mas pra ter o shape vocês vão e na minha opinião a motivação vem muito da visualização como tu quer que teu corpo seja tu vê edites que nem eu falei eu botei aqueles edites de vida dele exatamente por isso porque foi isso que me motivou foi isso que atingiu o meu coração ok o treino pode ser em qualquer horário qualquer horário é um exagero mas qualquer horário dá pra ser em quase todos os horários tipo logo antes de dormir tipo se tu dorme às 10 duas horas antes de dormir é ideal não fazer o treino porque tu vai estar mais cansado e tal logo antes de dormir mas no resto dá claro que dá tem algumas regras depois de uma grande refeição às vezes não é bom mas pra mim é eu treino depois do almoço então de resto com certeza um exercício físico vai ter de se tornar uma coisa diária na vida de vocês se vocês quiserem ter grandes resultados seja o treino de força ou seja outro exercício físico porque além de liberar todos os hormônios e tudo mais e criar uma rotina isso é muito bom pro teu sono e tu ter uma melhor dieta isso é o que vai permitir vocês terem a gana de querer atingir um corpo bom e atingindo um corpo bom que vocês vão conseguir ter todos os outros grandes benefícios que isso vai ter na vida de vocês e esse é um dos primeiros passos pra se desintoxicar e realmente começar a ter uma vida boa que é o capítulo que a gente tá vendo agora ali é o capítulo que vocês têm aqui do desintoxicar e desaprender é muito, muito, muito importante meu problema é só aplicar eu não entendo muito exercícios específicos não sei muito sobre alimentação mas eu aplico realmente e não mesmo conseguir me sentir muito bem resultados bem com certeza, cara se você fizer o básico do básico vai dar certo logo depois no futuro a gente vai aprender sobre dieta mas eu sinceramente não acho que muitos vocês já sabem o que é uma dieta boa e aí é real o principal é se motivar e querer muito ok se vocês se motivarem vocês quiserem muito meter o shape eu não tenho nenhuma dúvida de que vocês vão conseguir nenhuma dúvida ok isso é muito importante muito, muito, muito importante logo logo eu vou falar sobre tono então essa com certeza vai ser o tópico de amanhã e hoje o que eu quero é que vocês façam posts ali dois posts primeiro vamos falar sobre um post primeiro um post no fórum fotos e vídeos falando sobre todos os problemas de vocês de treino tipo falando sobre o estágio de vocês atual no treino onde vocês querem chegar e o que que tem pedindo vocês pra ajudar vocês com isso então tu vai lá no fórum pra outros vídeos e tu literalmente só faz um post tipo no momento eu tenho 60 quilos o que eu queria é ter 70 quilos eu sei isso, isso, isso eu tô fazendo isso, isso, isso o que me impede de chegar lá é eu simplesmente não sei como fazer isso pra comer eu já tentei isso eu já tentei aquilo eu não consigo porque é aí que realmente eu vou poder ajudar vocês entendendo quais são as demandas que vocês têm ok pra mim o maior problema com treino na minha vida provavelmente foi uma dieta pra ser bem sincero pessoalmente nem todo mundo tem isso mas eu acho que pra mim foi uma dieta eu simplesmente não acertava a dieta eu simplesmente comia muito pouco muitas vezes com certeza tem que procurar alguma academia vale muito a pena né todo mundo sabe que tem todo mundo sabe todo mundo sabe e aquilo que eu falei a base pra uma boa saúde é um bom treino porque o treino é o que vai te motivar a ter a saúde e a base pra uma boa vida é uma boa saúde então tu tem que chegar na saúde pra chegar na saúde o melhor jeito é começando pelo treino porque o treino vai te motivar a comer melhor a dormir melhor então tu começa treinando começa a dormir melhor e comer melhor pra meter o shape quando tu finalmente mede o shape agora tu tem saúde e a saúde é o que vai te permitir subir na tua vida o mínimo assim o mínimo eu não tô falando que todos vocês precisam ser bodybuilders nem nada do tipo mas vai fazer muita diferença ter uma boa saúde muita diferença mesmo na vida de vocês muita muita em como vocês se sentem em como as mulheres percebem vocês na chance de vocês serem contratados em quantas views vocês pegam em coisas na internet se vocês conseguem vender um produto ou não vale muito a pena ok enfim na verdade hoje é sexta sobre segunda sobre as próximas calls que vocês querem fazer sobre tópicos sobre perguntas e respostas sobre algumas outras coisas sobre de repente eu pular alguma aula e deixar ela gravada e simplesmente fazer alguma outra coisa aqui tô querendo organizar minha vida também comecei a ter algumas oportunidades boas na vida profissional aí larguei a academia isso ocorreu algumas vezes na semana cara não tem nenhum problema se vocês estão muito ocupados em não ir na academia formalmente agora deixar o treino de força não porque o treino de força faz parte da nossa vida então tu pode correr duas, três vezes na semana e duas, três vezes na semana tu fazer umas flexões barra alguma coisa em casa porque tu tem que manter a massa muscular a massa muscular é muito importante não tem como nem que seja duas vezes na semana ok mínimo tem muitos problemas com pensamentos ruins eu acredito em coisas que nem só às vezes como posso resolver isso ok essa questão dos pensamentos ruins e sentir essas questões eu acho que muito disso vai ser resolvido nessa parte aqui do conheço seu passado a gente vai chegar lá com certeza eu já posso deixar gravado algumas partes mas é muito uma questão de autoanálise não tem como eu saber tudo o que está acontecendo na tua vida e te ajudar sem saber mais vai ser tu mesmo que vai te ajudar tu mesmo vai ter que por exemplo meditar e daí vai aparecer várias coisas na tua cabeça e alguma das coisas que vai aparecer é isso e tu mesmo fazer esse processo de autoanálise entende? porque varia depende do tipo de pensamento ruim alguns pensamentos ruins advêm de inseguranças por exemplo cara, eu não sou bom o suficiente para essa palestra cara, só tem tantas pessoas aqui meu Deus, o que a galera vai achar meu Deus, será que a galera vai descrever meu Deus que é uma insegurança pode dividir no passado as pessoas não têm acreditado em mim entende? tem motivos muito multifacetados e diversas razões para pensamentos ruins ou pensamentos intrusivos e esse é um processo que eu posso com certeza te ajudar e te guiar para tu mesmo fazer especialmente dentro do conheço seu passado porque no conheço seu passado eu vou dar um doc eu posso até ajudar se vocês quiserem e adiantando isso um docs que é para vocês escreverem sobre o passado de vocês que eu acho que é muito importante é tipo um mini diariozinho que escreve assim sobre os momentos mais importantes da tua vida o que tu aprendeu com eles e sobre ti mesmo para tu se conhecer porque isso te dá uma boa perspectiva sobre quem tu é vai, vai ser massa eu acho que eu já vou deixar vários desses gravados para a gente conseguir tipo, andar rapidão aqui mas além do post de treino eu já vou meter o papo para vocês sobre uma das coisas que eu quero que vocês façam eu vou escrever isso aqui bem melhor mas o objetivo é que vocês tenham uma clareza de qual é o objetivo da vida de vocês no momento então aqui poderia ser tipo, menos 10 quilos de peso ou passando na faculdade de medicina algo do tipo e vocês descreverem isso e escreveriam o que está no caminho de vocês para vocês chegarem lá para vocês terem essa clareza de qual é o maior obstáculo na vida de vocês e vocês poderem focar nisso e não em outras coisas porque às vezes a gente só foca em melhorar ah, eu quero tipo melhorar não, mas quem tu é, sabe? pô, eu sou um cara que faz marketing a minha próxima fase da minha vida é eu estar trabalhando numa empresa de marketing é eu estar lançando meu próprio produto e estar fazendo dinheiro no momento que está no meu caminho é que eu não estou tendo tempo para isso eu não estou tendo tempo porque eu tenho um trabalho pô, como que eu poderia fazer isso? e aí tu escreve para a gente poder analisar quais são os melhores hábitos quais são as melhores coisas que tu pode fazer para tu chegar lá porque os maiores problemas da vida é ter uma visão ter um sonho ter um objetivo não saber que tu tem ele não organizar ou melhorar coisas que não te ajudam nisso às vezes teu corpo já está bom às vezes tu já tem gominho às vezes tu já tem um pouco de um shape e tu está pesquisando um monte vendo um monte de vídeo de shape sendo que teu sonho é conseguir fazer dinheiro para ajudar tua família e essa coisa é mais urgente e não o shape às vezes teu shape já está bom tá ligado? então eu acho que vocês escreverem textinhos assim tipo minha próxima fase de vida é pô eu quero chegar no nível onde eu entro na base do time de futebol eu quero chegar no nível onde eu posso lançar meu produto eu quero chegar no nível onde eu consigo sair de casa sair da casa dos meus pais e o que está no meu caminho para eu chegar lá? vai dar uma clareza muito grande ao que vocês têm que focar na vida de vocês então eu acho que vocês têm que focar